Eu fui jogado pra dentro da sobrevivência. Por conta das vivências da Amazônia, os ribeirinhos, os índios, a dinâmica do universo te joga pra dentro das missões às quais você está destinado. O poder que uma fogueira tem na alma e no espírito humano, a ancestralidade a que isso tá ligado, quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Nosso dia a dia é uma eterna sobrevivência. Amazônia